Eu quis saber da minha estrela Onde a fantasia vai entrar na dança Quando o frio do amor chegar Quero é mais brincar Melhor é ser criança Pune, 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 pune Salame, ligue Solver de colorê Sonho é cantar, vou buscar você Pune, 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 pune Salame, ligue Solver de colorê Sonho é cantar, vou buscar você A carruagem vai seguir viagem O trem da alegria vai pedir passagem Na direção do amor que eu preciso Do meu paraíso, doce paisagem Vai nos levar pro mundo de magia Onde a fantasia vai entrar na dança Quando o frio do amor chegar Quero é mais brincar Eu quero ser criança reduced noré Sonho encantado, onde está você Amém